Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a essa sequência de lives que acontecem semanalmente. Para quem não me conhece, me chamo Priscila Cardoso, eu sou mediadora das lives que acontecem semanalmente aqui da Clínica Hortocenter, acontecem todas as quartas ou quintas, dependendo sempre da disponibilidade de cada profissional e hoje vamos estar trazendo aqui um convidado super especial, que é o Dr. Ricardo Pesil, vai estar esclarecendo todas as dúvidas de vocês, envia as perguntas que vamos estar esclarecendo, Dr. Ricardo Pesil vai estar esclarecendo a todos, Boa noite, boa noite a todos. Olá, Dr. Ricardo. Tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Boa noite, Priscila. Pessoal, boa noite. Estamos dando início à nossa live, estamos aqui com um convidado super especial, que é o Dr. Ricardo Pesil, ortopedista e traumatologista, cirurgião de cu e mão. Bom, Dr. Ricardo faz parte do Corpo Clínico da Hortocenter e hoje vamos estar bater um papo, esclarecendo todas as dúvidas, quem puder participar, enviar as perguntas, Dr. Ricardo está aqui. Vamos aproveitar esse momento de aprendizado e vamos estar falando aqui sobre um procedimento que está sendo um sucesso total pelos ortopedistas, que é a viscossuprimentação com ácido hialurônico e Dr. Ricardo vai estar passando para a gente, esclarecendo, né, Dr., sobre esse procedimento, quem pode realizar, qual a indicação, quais as vantagens, benefícios, recuperação, aonde podemos fazer esse procedimento, onde pode ser feito esse procedimento. E quem tiver dúvida, pode enviar para a gente, que a brechinha que tiver, eu vou estar perguntando, tá, pessoal? E para começar, né, doutor, assim, a pergunta que todos querem saber, o que é a viscossuprimentação? Boa noite, boa noite, Priscila, boa noite a todos os espectadores que estão acompanhando aqui a live. Vou até pedir uma coisa antes de responder a primeira pergunta. Pessoal, tem um aviãozinho aí, chama o pessoal da tua família, teus amigos, pessoas que precisam saber mais sobre esse assunto viscossuprimentação, quem gosta, né, desse assunto médico também. Pessoal, essa é a hora de chamar todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês, mais uma vez numa live com a Clínica OrtoCenter, que é um dos lugares que eu trabalho, que eu tenho um amor, uma gratidão muito grande. Eu estou nesse corpo clínico desde 2008, né, fazendo a parte de cirurgia de mão desde 2011. Então, muito grato de estar aqui com vocês, tá? Vamos começar, então, a falar um pouquinho sobre esse assunto, viscossuplementação. O que é viscossuplementação? Viscossuplementação nada mais é do que a infiltração, infiltração articular, com ácido hialurônico, como a Priscila falou no início da nossa live. É muito engraçado porque quando a gente fala, Priscila, de viscossuplementação no consultório, né, na clínica, a gente sempre fala de infiltração, mas a gente toma um cuidado porque a infiltração, ela se remete ao corticoide, que era algo que a gente fazia há anos atrás, antes de 2007, antes do advento aí do ácido hialurônico, né? E hoje... Inclusive, doutor, assim, já interrompendo, né? Muitos pacientes, inclusive, quando fala de infiltração, não, doutor, eu já fiz a infiltração. Na verdade, ele já fez o corticoide, né? O ácido hialurônico, que o senhor vai explicar, já é um outro procedimento. Isso aí. Veja bem, o corticoide, que a gente ainda faz, mas com muito menos, né? Praticamente, em alguns casos muito especiais, a gente usa muito para quadros agudos, sabe, Priscila? Eu diria para você que o principal perfil de paciente para infiltração com corticoide, que não é o assunto, seria o atleta. Porque você faz a infiltração corticoide, tem uma ação de inflamatório, você recupera, você deixa bem o atleta para que ele possa jogar uma partida. Até um atleta importante, seja no esporte coletivo individual, você faz o corticoide e o paciente, o atleta, está bem para a partida no dia seguinte, tá? Mas é uma outra história. Vamos voltar aqui ao nosso centro da conversa, que é o ácido hialurônico. O ácido hialurônico, essa infiltração com o ácido hialurônico, essa infiltração articular, você hoje pode fazer em qualquer local, seja para patologias agudas, seja para patologias crônicas, seja para patologias que envolvam osso e cartilagem, seja patologias que envolvam tendão, ou seja, patologias que envolvam ligamentos. Ou seja, é um tratamento moderno, é um tratamento atual e é um tratamento que a gente trata hoje praticamente tudo, tá? A gente, claro, vai falar um pouquinho aqui sobre as indicações, o momento, né? Mas hoje é um tratamento que, assim, a gente carrega com a gente e a gente tem feito mais do que nunca. Até porque esse ácido hialurônico que a gente começou mais ou menos em 2007 a aplicá-lo, ele hoje já está numa quinta geração. Ou seja, em vez da gente fazer cinco aplicações lá na primeira geração, que foi em 2007, a gente hoje faz uma aplicação que tem uma ação anual. E só para comparar com o corticoide, Priscila, as ações, em termos de tempo, o corticoide dura mais ou menos 15 a 21 dias, né? Claro que a gente sabe que quando a gente infiltra o corticoide na articulação, em 48 horas, ele já está agindo de uma maneira sistêmica, tá? Então, ele já não está tão concentrado na articulação. Enquanto que o corticoide, ele continua a sua ação concentrada na articulação e pode durar de 8 a 12 meses. Então, são ações diferentes, mas principalmente a duração dessa ação é diferente. Então, viscossuprimentação, pessoal, quando o médico falar com vocês, né? Ou o colega sobre tratamento envolvendo viscossuprimentação, seja na clínica, seja no consultório, até mesmo no centro cirúrgico, a gente está falando de uma infiltração numa articulação com uma substância chamada ácido hialurônico. E as pessoas não têm esse... Assim, as pessoas associam muito também a uma infiltração, joelho, né? Ombro, poucas pessoas têm esse conhecimento que pode ser realizado no punho, na mão, né? É assim, na verdade, uma coisa muito interessante, eu sempre falo isso, as pessoas, quando a gente fala de ortopedia, as pessoas, elas focam muito em joelho, em quadril e coluna e colocam as mãos num segundo plano, né? Como se as mãos não fossem importantes. Na verdade, isso eu sempre falo para as pessoas quando eu digo por que eu escolhi fazer a cirurgia da mão e por que eu digo que as mãos são importantes. Porque a mão, as mãos são extensão do cérebro. E nas mãos, apesar de você ter pequenas articulações, mas você tem articulações específicas que entram num processo de artrose e a viscossuplementação, tanto a nível de mão quanto punho, é um caminho maravilhoso dentro do tratamento conservador, de um tratamento minimamente vazio. E até porque, Priscila, tem muitas cirurgias que têm um resultado muito bom, uma recuperação muito boa, mas tem outras que a recuperação é muito lenta, às vezes você perde um grau de função e é aí que a viscossuplementação e a viscossuplementação atende bem. Você não tem tanta invasão, você tem um resultado maravilhoso, você tem uma duração e você acaba impactando na qualidade de vida desse paciente. Então, apesar de a gente estar falando de pequenas articulações, há sim espaço para infiltração do ácido aurônico. Claro que no joelho você pode fazer um volume de até 4 milímetros, enquanto que na mão, às vezes, é 1 milímetro, às vezes, um pouquinho menos, às vezes, até um pouquinho mais, dependendo se for um homem, você tem uma articulação que é um pouquinho maior do que na mulher, você consegue até fazer 2 ml. Mas o resultado nas mãos é o mesmo no joelho, perdão, o mesmo no joelho, no quadril, na coluna, no pé. A grande diferença que eu digo é o seguinte, à mão você não tem carga. Então, por exemplo, você infiltrou um joelho no quadril, você já, logo de cara, você já vai colocar realmente a carga para aquele joelho quadril. À mão, não. Então, é mais um benefício que você tem. Você vai lá, fez a infiltração, vai ter aquela ação anti-inflamatória, aquela ação regenerativa, aquela ação protetora, você vai aumentar o espaço que está obliterado, mas você não tem a carga na mão. Então, a duração, muitas vezes, na mão pode durar até 2 anos.